Eu estou aqui na frente, sou médico, radiologista e inversionista, Fernando Tranquilini, me apresentei a esses senhores aqui, pacientes no hospital, no centro cirúrgico, aguardando a intervenção para avaliação de enxerto renal, o que é algo com urgência, só que os indivíduos aqui não me liberam a passar e disse que não, na verdade não somos amigos, não tenho que passar, não importa a vida do paciente. Mostrei minha carteira de médico, mostrei meu trabalho no São Rafael, mas esse indivíduo aqui se julga no direito de impedir a ida e vinda desse movimento, como todos sabem, um movimento de caráter sindicalista, pelo imposto sindical que não pediu pelo direito de ninguém. Se gostasse de gente, estavam preocupados com o paciente que lá está, gravarei um vídeo assim de chegar no São Rafael, mostrando a condição clínica do paciente, os responsáveis aqui, o guerreiro do povo brasileiro, o guerreiro do povo sindical, impressionante, impressionante a qualidade dos nossos representantes sindicais, cretinos e mesquinhos.